E assim começamos o nosso tour, já com aquela festividade de Natal, várias coisas, né? Tem árvores super bonitinhas. Eu estou no Armarinhos Fernando. O Armarinhos Fernando é uma grande loja, localizada na região da 25 de Março e outras localidades dentro da Grande São Paulo. Então, toda vez que eu vou dar uma... eu faço um passeio, eu passo lá para dar uma conferida. Claro que não vou sempre, né? Então, cada oportunidade é legal a gente dar uma passadinha por lá. Na 25 de Março é gigantesca essa loja. Olha só esse creme, esse demaquilante com rosa mosqueta. Tem produtos, gente, olha, muito fofinhos. Olha esse produto aqui da Uni Makeup, bem baratinho. E por aqui, né, é possível encontrar muitos produtos. Tem produto de cabelo, tem produto de corpo, de maquiagem, coisas maravilhosas com preço acessível, né? Olha, mais barato só se for de graça, como se fosse, como diz mesmo o próprio jargão da loja, né? Encontrei a marca Phelps. Essa marca Phelps eu conheci lá na Feira Internacional do Beleza, a Beauty Fair. E já passei aqui para dar uma conferida nos preços, porque eu quero comprar de novo esse kit. Tem máscara, tem shampoo, tem condicionador. Tem muitos produtos, tem defrisante, tem protetor térmico. E não só essa marca, né? Essa marca aqui também, ó. Maravilhosa! Salon Line, gente, Salon Line, nossa, a máscara desamareladora da Salon Line, eu sou apaixonada. Tem cremes voltados aí para cacheadas, onduladas, olha, coloridas. Tem toda a linha da Salon Line no Armarinhos Fernando. Eu amei conhecer cada produto. Tem shampoo da Dove, esse shampoo da Dove é super hidratante. Olha o preço, gente, super baratinho. E aqui a gente já está dando uma olhadinha no chão. Está voltando. Máscaras para cílios. Aqui, gente, é muito cheio de pessoas, né? Que vêm para fazer compras e até revender os produtos, né? Porque é muito acessível mesmo. E tem máscara de cílios de todos os tipos. Olha essas necessárias aqui, transparentes, para a gente guardar paletra e maquiagem, aquelas pequenas. E evitar quebra, né? Máscara de cílios, sombra líquida, batom, hidratante, bases. Essa base da Safiri eu estou testando. Vou trazer resenha em breve para vocês. Foi uma grande surpresa ter encontrado aí nessa loja. Tem batom mate. Esse vídeo faz tempo que eu gravei, tá, galera? Então pode ser que os preços até sejam alterados. Mas encontrei aqui de novo na minha galeria, meu cartão de memória, né? Então vou trazer para vocês. Mas não faz tanto tempo assim, tá? Acho que faz um mês. Desamareladores Magic Color. Essa linha, essa marca é maravilhosa. Essa linha 3D, gente, perfeita. Tem para cabelos coloridos, cabelos... Ó, quem quer colorir o cabelo... Eu estou usando, inclusive, no meu cabelo, esse aqui, ó. Que é o Roxo Cupcake. Muito bom, gente. Dura pra caramba. Dura nos cabelos mesmo, assim. Não se bota com facilidade. E aí eu fui passar nesse local voltado mais para produtos natalinos, né? Decoração natalina, como podemos dizer, né? E eu encontrei bastante coisas, assim, lindíssimas. Tem Papai Noel, tem Sagrada Família, tem decoração para árvore de Natal. Para mesa, para parede, olha, para a prateleira. Tem muita coisa incrível. Olha só esses relógios, coisa mais fofinha. E lá na frente, lá na entrada da loja, tem árvores natalinas, tem aqueles aparelhinhos de gelo, tem bastante coisa bonitinha. E eu fiquei encantada com cada coisa. Olha esses soldadinhos de chumbo. Eu até tenho um desses soldadinhos. Nossa Senhora. Vários motivos religiosos. Essa decoração aqui na vitrine eu achei fantástica. Dá vontade de levar tudo para casa, gente. Mas deixa aí seu comentário o que você mais gostou de ver nesse vídeo curto. Se você quer ver mais vídeos de lojas, assim, de decoração. Que eu, quando for viajar, eu já filmo para vocês e trago para vocês também. Mas comentem no vídeo, se não levará mal. Deixa o seu like também. Até mais. Tchau. Tchau.